Top, 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 top O sucesso está impulsado Toc, 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 toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc O fazer de agora O sossego acabou Toc, toc Toc, toc Toc, toc 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 E a novinha Fica de quatro Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Top